É cura a noite toda E ela fica apaixonada Desse cresse 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 Caixota safada Desse cresse 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 Caixota safada Desse cresse 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 Caixota safada Novinha se doer pode gritar Novinha se doer pode germer Eu vou botar, vou botar, vou botar meu pau em você Ela vai sofrer, ela vai chorar, eu vou largar É óbvio isso, mas nunca vai foder com ninguém Como fodeu comigo, mas nunca vai foder com ninguém Como fodeu comigo, mas nunca vai foder com ninguém Como fodeu comigo, como fodeu comigo O pontinho de dinheiro não destrói caralho, pesado hein mole É cura noite tudo e ela fica apaixonada desse crescente 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 caixota Novinha se doer pode gritar Novinha se doer pode germer Eu vou botar, vou botar, vou botar meu pau em você Ela vai sofrer, ela vai chorar, eu vou largar É óbvio isso, mas nunca vai foder com ninguém Como fodeu comigo, mas nunca vai foder com ninguém Como fodeu comigo, mas nunca vai foder com ninguém Como fodeu comigo, como fodeu comigo Como fodeu comigo Como fodeu comigo, mas nunca vai foder com ninguém